Bom dia gente Bom dia Bom dia Minha câmera deu uma travadinha, mas eu tô aqui Deixa eu colocar aqui, peraí Página 75 Do nosso livro 75 a gente fez Bom dia Bom dia A gente A gente fez, aí a gente Marcou até 77 A gente marcou até as origens do teatro Peraí Por quê? Deixa eu abrir aqui E aí E aí Então é na 78 que nós estamos A gente tem que corrigir Só na verdade Ah tá, mas eu tenho que corrigir A página 75, é isso Por isso que eu anotei aqui Nós fizemos, mas eu não corrigi Ok? Deixa eu compartilhar aqui Então lá na 75 Vamos fazer a correção da atividade Para a gente passar Filosofia ou filosofiana? É história Filosofia foi ontem Ah Fala assim, para muitos historiadores Parece que eu já corrigi isso Eu já corrigi isso, gente? Nós só fizemos Não Corrigimos não, né? Ah não, pera Olha aí Corrigi... calma Corrigimos É o quê? A gente fez as 2, a 3 1, 2, 3, 4 Corrigimos Então tá Então vamos passar Vamos lá para a 78 Eu marquei 78 a gente não marcou não É, 78 Vamos lá para a 78 Deixa eu marcar aqui Ô tio Você não marcou a 4 Corrigiu 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 sim Ele escreveu assim Olha, os deuses gregos eram considerados seres imortais Eles tinham forma humana e também tinham muitos Ah é, corrigi mesmo Mas Isabelle, tira um... Depois de qualquer coisa a gente volta Se você ficou com dúvida Pera aí Acho que eles mandaram o print O print, né? Eu acho que não Deixa eu marcar aqui Pera aí Então olha só Como surgiu a filosofia, né? Na Grécia Antiga A filosofia moderna Foi concebida pelos pensadores gregos Que tentavam compreender o mundo Através de explicações racionais E no primeiro momento Eles tentaram encontrar respostas para o funcionamento do universo E depois eles centraram suas atenções principalmente para o ser humano Pera aí, tio Tô esperando E aí E aí E aí Obrigado. 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 Acabamos? Estou quase acabando, tio. Ok. Eu já acabei. Tito e posteriormente. Ô tio, meu, tá certo? Eu botei no chat. Tá incompleto. Eu conto... Vamos lá. Eu vou me, pode dire, vamos lá. Diga, vamos lá. Obrigado. Posso passar? Obrigado. Acabou, tio Pronto Vou te dar aqui e terminei Ok Rogério e Cecília, por que chegaram tarde assim? Quê? Chegaram tarde Não, tio Eu já tinha chegado, só que Você caiu? É, meu celular caiu Tá bom Posso continuar? É, gente E aí, né Nós vamos ter aqui Uma pergunta Nos questionando sobre a origem do teatro Da Grécia Antiga Fala assim, explica as origens Do teatro e como se deu sua evolução Na Antiga Grécia No primeiro momento... Quem nos sentaram com você É se entraram Isso Não deu no chão Os primeiros momentos, então... Fala assim? Os primeiros momentos aí Eles surgiram como uma homenagem ao Deus Dionísio Tá, tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Oi Tio Oi Você pode me colocar De início do meu grupo pra mandar aquele negócio que você pediu? Que negócio que eu pedi? Aquele dos deuses Não, precisa não Mas você colocou? Não Mas você pediu Eu não pedi não, você que queria colocar Você colocou Ai Deus Não Aquele dos deuses Não Eu não pedi não Amém. Acabei. Acabei. Gente, olha só. O nosso próximo conteúdo, a nossa próxima atividade aqui, falava para fazer uma atividade de pesquisa no caderno. Enfim, a gente não vai fazer. Mas todo mundo lembra que aconteceu as Olimpíadas aqui em 2016 no Rio de Janeiro, não é verdade? Sim. Todo mundo lembra disso, não é? Lógico. E aí, agora a gente vai falar um pouco da história das Olimpíadas, que tudo isso iniciou-se na Grécia Antiga, que é o conteúdo que nós estamos estudando agora. E aí nós vamos assistir um videozinho aqui do Nerdologia, que é muito bom pra isso, né? Eles explicam de maneira perfeita. Deixa eu só encontrar aqui. Todo mundo gosta dos videos do Nerdologia, né? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Gueredo, formava História, colunista, podcaster, youtuber e professor e hoje descubra que a Olimpíada já foi um evento cheio de peladões. Os Jogos Olímpicos Modernos são disputados desde 1896, foram organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, fundado pelo barão Pierre de Coubertin em 1894. Diversos eventos na segunda metade do século XIX buscaram resgatar o antigo espírito da Olimpíada. Isso se deve por dois contextos. Primeiro, a independência da Grécia em 1830, que se libertou do domínio turco. Reviver a Olimpíada era parte do movimento grego, tanto para valorizar sua cultura, como para engarear apoio e simpatia de outros países. Outro contexto importante é o da segunda Revolução Industrial. O crescimento econômico e as inovações tecnológicas causadas pela Revolução causaram diversas mudanças sociais por todo o continente. É nessa sociedade moderna que temos o estabelecimento de novos esportes de massa, como o futebol, e a consolidação da prática de atividades atléticas por um grande número de pessoas. Além disso, invenções como o telégrafo e a expansão de ferrovias e de linhas marítimas possibilitavam a realização de jogos que reuniam um número cada vez maior de pessoas. E os Jogos Olímpicos na Antiguidade? Eles eram uma homenagem pan-helênica a Zeus, o principal deus do panteão grego. Seu propósito era reunir gregos de todas as cidades-estado e colônias para homenagear Zeus. Por homenagear o principal deus, a Olimpíada acabou sendo a competição maior e mais importante, mas tínhamos outras três. Esses jogos eram organizados num ciclo de quatro anos, chamado de Olimpiado. O nome Olimpíada tem origem no Monte Olimpo, onde residiriam os deuses gregos. Os primeiros jogos foram realizados em 776 a.C. e os últimos em 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio baniu rituais considerados pagãos para estabelecer o cristianismo como a religião estatal romana. ou talvez por terem sido derrotados por asterixos e obelitos no jogo. Em todo esse tempo, as modalidades disputadas não foram as mesmas, mas as principais foram ao remesso de disco, corridas em variadas de... Bom dia, Franklin! Corridas de carruagem que podiam ser bigas, trigas... Como assim, bom dia? Quem está dando bom dia? Jade. Nossa, Jade, está quase acabando a aula e você está dando bom dia? Vamos lá! ...esquadrigas e uma corrida de óplitas em que os homens carregavam um escudo de bronze. E só isso que carregavam, as atividades eram feitas nus, tirando a corrida de carruagem. A competição era restrita aos homens gregos, com raras exceções, e os vencedores ganhavam uma coroa de ramos de oliveira. Durante a Olimpíada, era declarada uma trégua universal, já que a guerra ia contra, a homenagem a Zeus. Falamos um pouco disso no Nerdologia dos 300 de Esparta. Os jogos reuniam diversos rituais, líderes e artistas. Eram sempre disputados na cidade de Olímpia, que hoje é um dos principais sítios arqueológicos do mundo. Para simbolizar essa ligação, os primeiros jogos da modernidade foram em Atenas, capital da Grécia, reunindo 14 países, 241 atletas, em 43 competições. Para compararmos, a Olimpíada do Rio de Janeiro, a 31ª da Era Moderna, é formada por 10.500 atletas de 206 países e regiões, em 306 competições. Em 1924, na França, foram criados os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados após a Olimpíada, reunindo esportes na neve. Até 1992, os Jogos de Inverno ocorriam no mesmo ano que a Olimpíada de Verão. E hoje, as competições são alternadas a cada dois anos, em locais diferentes, e com cidades disputando o direito de sediar os jogos, e quem sabe, ver os jamaicanos competindo no bobsled. Sim, Jamaica abaixo de zero é baseado em fatos reais. Outra coisa importante sobre os Jogos de 1924, é que foram os Jogos em que correram Eric Liddell e Harold Abrams, os protagonistas de Carruagens de Fogo, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1981, e cuja trilha sonora de Evangelhos nos deixou a música que virou sinônimo de Corrida e de Olimpíada. E também tivemos o nadador austríaco Johnny Weissmiller, que, além de ganhar várias medalhas de ouro, chamou a atenção de Hollywood pelo suporte físico, e hoje é considerado o principal intérprete do Tarzan após 12 filmes no papel. Em 1960, tivemos a primeira Paralimpíada. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorre um crescente número de competições para veteranos da guerra, muitas vezes mutilados durante o conflito. É nessa época que o basquete em cadeira de rodas foi inventado, por exemplo. Dessas competições, tivemos a origem da Paralimpíada. Em 2008, em Pequim, temos também a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Mente, que reúne xadrez e bride, por exemplo. Como os antigos gregos não ganhavam pés materiais em suas competições, o espírito inicial da Olimpíada era de que os atletas não fossem profissionais. Essa é uma discussão que existe até hoje. Por exemplo, os boxeadores olímpicos ainda precisam ser amadores. Outro exemplo é que em 1960, o decatleta Harper Johnson teve que recusar um papel no época o Spartacus. No basquete, os profissionais foram aceitos apenas em 1992, o que possibilitou um tal de Dream Team, unindo os maiores craques do esporte que jogavam profissionalmente nos Estados Unidos. Esse espírito olímpico é simbolizado na medalha Pierre de Coubertin, que premia pessoas por excepcional espírito esportivo. Até hoje, apenas 19 atletas receberam essa medalha, sendo três póstumas. E um brasileiro já ganhou, o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que em 2004, em Atenas, teve sua corrida interrompida por um maluco irlandês quando estava na liderança. Após o Papai Noel grego ajudá-lo a se soltar, ele continuou na corrida e ganhou a medalha de bronze. Ah, e a maratona não era uma das competições da antiguidade. Outro símbolo olímpico também é recente. No início da Olimpíada, uma pira é acesa com o fogo simbolicamente carregado desde a Grécia por uma tocha. Uns caras que adoravam cerimônias com tochas que inventaram isso. Os nazistas na Olimpíada de Berlim de 1936. A intenção era demonstrar uma ligação entre os valores supostamente superiores da antiguidade clássica com o novo Reich. Outro evento marcante da Olimpíada de Berlim foi o desempenho de Jesse Owens, atleta negro dos Estados Unidos, que ganhou quatro medalhas de ouro, tornando um símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos e contra a ideia de uma raça ariana superior alemã. O documentário oficial de 1936, Olimpia, de Lenin Riefenstahl, é considerado uma das mais importantes obras da história do cinema com suas inovações de fotografia. As medalhas de Jesse Owens não são a única ligação entre as Olimpíadas e questões sociais e políticas. Temos várias. Nos Jogos do México, em 1968, os atletas Tommy Smith e John Carlos, medalhistas dos 200 metros, fizeram o gesto dos Panteras Negras no pódio. Em 1980, na Olimpíada de Moscou, o polonês Kozakiewicz, do salto com vara, deu uma banana para o público soviético que o vaiava. Ele se tornou um herói na Polônia, na época uma ditadura de influência soviética. A Olimpíada de 1980 foi marcada pelo boicote dos Estados Unidos e seus aliados durante a Guerra Fria, com um protesto contra a invasão soviética da Afeganistão em 1979. O troco foi dado em 1984, na Olimpíada de Los Angeles, quando a União Soviética e seus aliados boicotaram os Jogos, alegando motivos de segurança e contra uma suposta exploração comercial dos Jogos, que foram os primeiros com patrocinadores oficiais, como o McDonald's. Outros boicotes menores ocorreram em 1956, 1964, 1976 e 1988. E não foram essas as únicas vezes em que a Guerra Fria foi para o esporte, como a final do basquete de 1972, vencida pela União Soviética, e a final do Hockey do Gelo de 1980, conhecida como Milagre no Gelo, vencida pelos Estados Unidos. Além da Guerra Fria, também podemos falar da descolonização nas Olimpíadas, quando ex-colônias europeias na África e na Ásia começam a sua independência. Temos a primeira medalha de ouro africana com a Bebe Bikila da Etiópia, o único país africano que nunca foi colonizado, ganhando a Maratona de Roma em 1960, correndo descalço. Em 1972, na Olimpíada de Munique, tivemos um marco divisor na história do terrorismo. A organização palestina Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica que matou 11 atletas israelenses tomados como reféns, após exigir a soltura de mais de uma centena de presos palestinos e alemães. A motivação seria a vingança pela destruição de duas vilas palestinas por israelenses, e esse é considerado o primeiro ato global de terrorismo. A caçada aos organizadores do ataque pelos serviços secretos israelenses, pode ser vista no filme Munique, de Spielberg. Esses são alguns exemplos de como o esporte e suas competições ajudam a contextualizar e explicar a história e a política, e de como o esporte é importante na nossa sociedade. Se inscrevam no canal para não deixar a chama se apagar e não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E aí, pessoal, aqui é o Felipe. É, a história das Olimpíadas é grande, né, gente? Ela começou na Grécia Antiga e ela, de certa forma, ela já faz parte do nosso cotidiano, né? Este ano, nós teríamos os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas aconteceu um probleminha, né? Todo mundo sabe que problema foi esse. E nós tivemos que... Probleminha não, tio, problemão. E nós tivemos que deixar isso para depois. Se supõe que é o ano que vem que nós vamos fazer, né, os Jogos de Tóquio, mas por causa da pandemia a gente teve que interromper, né, as Olimpíadas, que seriam o ano que vem. Mas eu acho que com o vídeo aqui deu para a gente ter uma noção da importância das Olimpíadas para a nossa sociedade como um todo, tá? Vamos continuar lá na página 80, que ainda falando sobre as Olimpíadas, né? A letra A fala assim, olha, de acordo com a autora, qual era o papel dos Jogos Olímpicos para a organização social do mundo grego? Vamos lá, peraí. A gente mandou um trem aqui. Peraí. acrílico, porque vai, Então, por que os Jogos Olímpicos eram importantes para a organização social do mundo grego? Porque eles construíam uma identidade que aproximava os gregos entre eles, era uma forma de superar o isolamento que criava-se antes disso. E depois, qual é a relação que a autora estabelece entre os Jogos Olímpicos e o processo de expansão da colonização? Com a expansão, houve uma fragmentação do mundo grego, e os Jogos Olímpicos, então, traziam uma aproximação entre as sociedades e suas colônias. Um, 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 um... Um, 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 um... Aproveitar para fazer a chamada enquanto vocês estão aí respondendo. Ou já fiz a chamada? Não, né? Não. Vou ficar para fazer. Ok. Ana Elisa. Presente. André. Presente. Anitta. Presente. Cecília. Presente. Daniel. Eduardo. Presente. Gabriel. Estou aqui. Gabriela. Presente. Helena está aí. Heloísa. Isabele. Isabele. Presente. Laura. Presente. Jadi. Presente. João Pedro. Clara. Clara. Presente. Letícia. Estou aqui. Rafael. Estou aqui. Rafaela. Rafaela. Amão. Aqui. Rogério. Presente. Sophie. Presente. E Thiago. Sim. Gente. A Rafaela não está aí, não? Faltando muito, a Rafaela. Sim. Estou faltando... Estou faltando... Duas... Três pessoas, senhor. Tinha que ter 24. Aqui só tem 22. Sim. 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 Na verdade, só tem 21, porque 22 é cutiu, né? É. Vamos lá, gente. Mas o que eu tinha que ter 24 contando cutiu? Agora tem 21, né? Não. Eu estou na B ainda. Eu estou na B. Aprofundo a fragmentação. Eu estou na B. Não. 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 Obrigado. Eu acabei. Ok. Obrigado. 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 Então foi isso a nossa aula de hoje, tá? Peguem o print lá e terminem esse capítulo, tá bom? Tio, eu escrevi na... Eram locais onde as pessoas procuravam respostas divinas e acerca do futuro. Ok, bom. Tchau, tio. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.